Já me cantaste uma vez um bocadinho. Quem tem dor não sou eu, vai amor a minha doença, tu não voltes nunca mais, teu calor, tua presença são mortais. E se um dia não desejo eu te encontrar outra vez, se pensares que eu quero um beijo, não me deixe. Não me deixes mais conversas e não me faças sorrir, desta vez tenho pressa de fugir. Não me deixes simples beijos para acalmar meu coração, pois quem fez meus desejos volta em vão. Vai amor, minha doença, tu não voltes nunca mais, teu calor, tua presença são mortais. E se um dia não desejo eu te encontrar outra vez, se notares que eu quero um beijo, não me deixe. Se notares que eu quero um beijo, não me deixe. Se notares que eu quero um beijo, não me deixe. Tchau. Tchau.